Agora é oficial, Lucivaldo Fabrício, do partido DC, foi eleito o novo prefeito do município de Candeias do Jamari, até dezembro de 2020. Lucivaldo era presidente da Câmara de Vereadores do município e assumiu o cargo de prefeito logo após a cassação do ex-prefeito Luiz, de maneira provisória, até a eleição acontecer neste domingo. Foi uma vitória contra o dinheiro, muito dinheiro rolou, nós não temos dinheiro, nós só temos trabalho prestado, isso foi o que agradou o coração de Deus. O prefeito Lucivaldo Fabrício foi eleito com quase 40% dos votos, um total de 4.374 dos 17.900 eleitores que existem no município. Segundo o prefeito, apesar do pouco tempo de gestão que terá pela frente, pretende trazer benefícios para o município. Muito trabalho, a continuidade do trabalho que começou. É na educação, na saúde, nas estradas, tudo o que é possível nós vamos fazer. E a vitória foi comemorada com uma passeata pela cidade. E a vitória foi comemorada com uma cidade.